Já estamos de volta com o seu estilo de vida e agora a gente vai conversar ainda sobre a maquiagem infantil mas dessa vez com a maquiadora Natália Menezes, ela vai explicar pra gente como fazer uma maquiagem infantil pro carnaval a gente já conversou com a dermatologista, já tá liberado desde que seja assim em datas específicas e já que o carnaval é um período curto, um período específico, um período especial pra algumas crianças e pra algumas famílias a gente vai ensinar aqui como deixar as crianças preparadas pra folia também Bom dia Natália Bom dia Como é trabalhar com o público infantil na área da maquiagem? É um público menos exigente e é um público mais fácil de se trabalhar, né? As cores são mais vibrantes, você não tem muito aquela marcação a ser feita Então é bem mais fácil de se trabalhar E a maquiagem que a gente vai utilizar aqui hoje é a base d'água, né? A gente vai utilizar com água Isso, é a base d'água Até porque a criança, depois que termina o carnaval, ela quer meio se livrar daquilo e é bem mais fácil de remover Então a gente já tem aqui uma modelo pronta Que é a Evelyn A Evelyn tem quantos anos? Ela tem sete Tem sete anos Depois a gente vai conversar um pouquinho com elas também pra poder saber se elas gostam, se tá aprovado ou não E nós temos a Ana que tá de rosto limpo e vai mostrar... aí você vai mostrar pra gente na Ana, né? Isso, isso Então vamos começando o processo enquanto a gente conversa sobre essa maquiagem super alegre Tem que ser alegre, né? Se é infantil Na realidade os tons infantis são rosas, são tons mais vibrantes e pro carnaval cai muito bem, né? Então nela eu vou usar o tom rosadinho Ela é bem ruivinha Ela é bem ruivinha, branquinha, então se destaca muito mais fácil E elas que escolhem as cores, como que vocês fazem? Na realidade a criança escolhe a cor Eu mostro a pancheta de cores e elas já vão naquelas principais Que é a rosa, o roxo, o menino no azul, no verde Ah, então o menino também gosta de se maquiar pro carnaval Sim, sim Não é só coisa de menina Não, não Tem maquiagem masculina de super herói que a gente faz e ele fica bem legal Eles escolhem personagens normalmente? Isso Esses personagens que estão mais em torno no momento Que é o Hulk, o super homem E a gente sempre faz linkando com o personagem a maquiagem E normalmente a gente consegue fazer Natalia em casa, por exemplo? Sim Se meu filho tá com vontade de se maquiar pro carnaval Eu consigo fazer uma maquiagem nele? Sim, é muito simples, é muito fácil Essa maquiagem que eu tô utilizando aqui Ela é muito fácil de mexer, ela é com água A criança não incomoda Então é bem mais fácil de fazer Então a mãe, ela pode utilizar, usar um pincelzinho e usar a criatividade no seu filho E na hora de tirar também é um pouco mais fácil, né? Já que tem a água, a questão da água, ela sai com bastante facilidade Isso mesmo, é bem mais fácil Então também é saudável pro rosto delas, que a gente já viu aqui, né gente? Que precisa ser a base da água, precisa ser bem fácil de tirar Que é pra não ter problema alérgico, enfim Em relação a essa alergia, é importante conversar com a mãe antes Sobre essa questão do rosto da criança, se ela tem alergia ou não Se já fez alguma coisa antes desse dia, antes do carnaval Na realidade, quando a mãe leva o seu filho pra fazer uma maquiagem Ela mesmo já vai dizendo, olha, meu filho é elástico, é isso, é aquilo E a gente já evita utilizar esses produtos na hora de realizar a maquiagem na criança Já vem com as experiências anteriores, né? É, de outros carnavais De outros carnavais, realmente E a roupa? Tem que estar também em conjunto com a maquiagem? Ou a maquiagem pode ser sozinha que já faz o seu papel? Então, tem maquiagem que já faz o seu papel Que é no caso dessas que a gente tá fazendo aqui com as meninas Mas tem outras que a gente dá uma lincada com a roupa Vê um tom da roupa e também faz no rosto da criança Que fica bem legal Eu vou pedir a nossa produção pra preparar o microfone aqui Pra eu conversar com as meninas Pra saber o que elas sentem em relação à maquiagem infantil no carnaval A Evelyn já tá pronta Já tá prontíssima Quanto tempo, mais ou menos, leva essa maquiagem, Natália? Ela leva uns 5 minutinhos Dependendo do que a gente quer fazer Mas como é uma maquiagem prática pro carnaval Ela é bem rapidinha Já tô terminando aqui esse outro lado dela Como vocês podem ver Enquanto isso, eu vou conversar com a Evelyn Evelyn, bom dia! Bom dia! Você gosta da maquiagem que você tá no rosto? Gosto! Se acha bonita com ela? Sim! E quando foi que você percebeu, assim, que você descobriu que você podia fazer uma maquiagem diferente pro carnaval? Foi algum amiguinho seu que contou pra você? Ou a sua mãe? A minha mãe! A sua mãe que te levou pra fazer essa maquiagem? Daí você já tá pronta, né? É! E qual a cor que você mais gosta na sua maquiagem? Verde! Verde? Eu tô vendo mesmo, ó Vamos virar aqui seu rostinho pra todo mundo ver Tá de verde, azul Tem algum tema que você queira, assim, no carnaval? Mulher maravilha? Ou algum desenho que você gosta? Uma fada? Uma borboleta? Uma borboleta! Uma borboleta? E parece mesmo que no seu rosto tá desenhado uma borboleta, olha Muito obrigada, tá? Pela sua participação Você tá muito bonita E a Ana? Ana, você tá gostando do que tão fazendo no seu rosto? Sim Quantos anos você tem, Ana? Nove anos Desde quanto tempo você se maquia? Desde sete E a sua mãe que te mostrou também a maquiagem? Você descobriu através da sua mãe? O seu rosto, o que que é? Uma borboleta também? Eu não sei ainda o que a tia tá fazendo Ainda não sabe o que a tia tá fazendo Então você nem conversou com a tia? Você confiou no que a tia vai fazer? E a sua roupa? Você já tem uma roupa especial pro carnaval? Não Não? Então tá bom Muito obrigada pela sua participação também, tá? E pra vocês que estão em casa A Natália vai continuar aqui fazendo a maquiagem da Ana E no final do programa a gente vê qual foi o resultado dessa maquiagem Mas enquanto isso, você que é adulto, que tá em casa Não precisa ficar chateado Porque nós também temos uma opção de maquiagem pra você O mês de fevereiro está chegando e com isso vem o carnaval As mulheres ficam na dúvida e não sabem o que usar Tanto no cabelo quanto na maquiagem Nós viemos aqui hoje no Salão Milas Coifert Pra aprender esse penteado e essa maquiagem maravilhosa Que está na nossa modelo Paloma Essa equipe aqui atrás foi responsável por todo esse trabalho Vamos conferir o passo a passo agora Antes de qualquer coisa pra você iniciar uma bela maquiagem Você tem que começar com a limpeza do rosto Tirando todo o resíduo Deixando a pele uniforme Pra que assim você possa trabalhar com a pele perfeita E tirando a oleosidade Que o produto fixe bem Então você começa com a limpeza do rosto O segundo passo É você passar a base Em todo o rosto E tirar todas as tonalizações Porque o nosso rosto tem tom marrom Tom rosado Manchas de espinhas E assim vai Vou usar o pincel Pra passar toda a base E a esponjinha Pra tirar aquelas manchinhas E deixar tudo perfeito Agora eu vou mostrar pra vocês Aquela grande técnica É a técnica de afilar o nariz e o rosto Que todo mundo conhece É bem simples essa técnica Você pode usar a base E você pode usar o seu pó Compacto numa numeração maior Que é a sua pele No caso dela Eu vou afilar o nariz E o rosto dela Aqui em cima Então é muito simples Você vai pegar o pincel E vai simplesmente aqui do início da orelha Até um pouco o sorriso Entendeu? Você vai passar só uma linha Mesmo aqui Você pode notar que eu não passei o pó Eu só passei a base E tô passando Tô fazendo essa afilação do rosto dela Do nariz Nariz é a mesma coisa Só que eu vou pegar na pontinha Vou pegar bem aqui de cima E vou tá passando Aqui Você faz também um contornozinho aqui em cima Vai ficar meio estranho Mas vai ficar bem legal Aí você também pode passar aqui Em cima, na testa Porque a sua intenção É afilar o rosto Feito isso Você vai pegar o seu pincel De passar o pó compacto E você vai só dar uma passadinha de leve Eu pedi pra ela virar aqui o rosto também Você vai dar uma passadinha de leve Vai ficar tipo como um blush Nariz Você vai meio que tá apagando as linhas que você marcou Feito as linhas, meninas E você apagando o pó com o pincel Você vem com o seu pó A sua cor E você vai passar no seu rosto E aí vai sim cobrir as linhas que você marcou totalmente É bem simples essa maquiagem E é bem extravagante também Você vai começar sempre E vai pintar até mais em cima Aí o azul você vai passar nessa parte aqui Lembrando de sempre molhar o pincel O verde Como você vai fazer? Você vai pegar Pode abrir o olho? Você vai pegar aqui de baixo do olho E vai levar pro finalzinho Agora você vai deixar seu rosto mais vivo Iluminar ele Eu vou pegar esse tom de verde Feita a maquiagem, gente Vem a parte mais difícil pra muita gente Que é aplicar os cílios O início de tudo Antes de você colocar a cola Você tem que tirar a medida Pra ver se você precisa cortar alguma coisa ou não Então você vem E aplica aqui Ver se tá tudo certinho Depois que eu colo os cílios, gente Não vamos esquecer de passar a máscara Pra juntar Tanto os cílios cortiços como o seu Pra ficar tudo bonitinho Não ficar aquela segunda camada de cílios Aplicado os cílios cortiços E a máscara pra cílios Nós vamos voltar pra pele Vamos voltar pro blush Pro iluminador E pro batom, é claro Feita a maquiagem Nós vamos pra parte que eu mais gosto Que é a do batom E eu vou dar uma dica muito show pra vocês Pra quem não tem batom nude É muito simples de fazer Você pega o batom mesmo Normal Você vai pegar o pó translúcido Não tem medo de manchar Porque ele não vai marcar E você vem com o pincel Pode passar bastante E passa em cima da sua boca Pode deixar assim Você vem com o batom novamente E passa Quanto mais camada do batom você passar Mais forte vai ficar a cor Make pronta Batom mate Ok E agora eu vou dar uma dica Pra finalizar a sua maquiagem Pra você ficar o carnaval inteiro Sem borrar Sem ficar perfeito com a maquiagem Existe o fixador de maquiagem Mas pra quem não tem Pode usar o laque É bem simples Só é não focar muito no rosto É jogar mais cor alto Ele vai cair E vai fixar A sua maquiagem É bem simples E prático de usar Agora ficou até mais fácil Né? A Natália tá arrasando Tanto pro público infantil Quanto pro público adulto Nós vamos para um breve intervalo Mas daqui a pouquinho A gente tá de volta Sabe aquele seu animalzinho De estimação O cachorrinho Ou gatinho Que você tem em casa É isso mesmo Eles também podem ir pra folia Sabia? E podem ir fantasiados Se você quer saber um pouquinho mais Sobre isso Não sai daí No próximo bloco A gente vai conversar A gente volta já Tchau 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 Tchau